Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de língua portuguesa de nível fundamental. Então, nesse vídeo, eu e você vamos resolver com calma, com atenção e muita paciência, oito questões. A qualquer momento, você aperta pause, lê a questão, responde e depois volta para o vídeo. Então, antes da gente iniciar essa nossa jornada de leitura e correção dessas questões, vou mandar aquele abraço especial para alguns membros do nosso canal, para a turma, que também está lá no grupo exclusivo do Telegram, como o Luiz Moreira, a Daniele Garcia, a Sandra de Oliveira, a Bruna Maria Ramalho, o Arthur Filho, entre outros. Então, agradeço o apoio de vocês. Vamos lá, questão número 1 e questão número 2, vamos resolver. São todas da Fundatec. Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta a sílaba tônica da palavra moradores. Professor, o que é a tal de sílaba tônica? É a sílaba mais forte, aquela que se destaca. Por exemplo, a palavra canudo. Qual palavra, qual sílaba aqui se destaca? Can-nu-do. O nu, não é isso? É a sílaba tônica. Can-nu-do. É um exemplo. A sílaba mais forte é a sílaba tônica. Vamos lá. Moradores. Mor-ra-do-res. Vamos ler. Mor-ra-do. Do. Mor-ra-do-res. Mor-ra-do-res. O do aqui é a sílaba tônica. É a sílaba forte. É a sílaba que se destaca. Então, o nosso gabarito não pode ser outro, senão a letra C. Questão 2. Mesmo concurso. Prefeitura de Harmonia, Rio Grande do Sul. A palavra parques, presente no texto, que não necessariamente precisa estar aqui para a gente conseguir resolver a questão, ela contém dígrafo. Assinale a alternativa em que a palavra também contém a dígrafo. Professor, professor. O que é dígrafo? São duas letras que produzem somente um som. Por exemplo, olha aqui. Chaves. O CH aqui. São duas letras formando o som de X. Chaves. Chaves. Mais um exemplo. Carro. O R e R aqui. Formando apenas o som de R. Então, são duas letras formando o som. É isso que é dígrafo. E onde é que eu encontro o dígrafo? Aqui, na palavra parques. Vamos lá. Onde é que eu encontro? O Q e o U. O Q e o U é o nosso dígrafo, com o som de K. Parques. Então, vamos lá. Eu tenho um amigo, eu tenho um querido, eu tenho um feliz e tenho um grato. Professor, eu estou na dúvida. Olha aqui. Grato. Gra. Gra. Grato. Gr. É um só som? Não. Por que, professor? Vamos lá. Eu escuto o som do G e escuto o som do R. Grato. Grato. Na letra B, eu tenho exatamente o mesmo dígrafo que eu encontro. Ok? Na palavra parques, Q e U. Então, gabarito da questão 1. Letra C, da questão 2. Letra B. Vamos lá. Resolver mais duas questões. Lembrando que serão oito questões. Mais duas questões de uma só vez. Primeiro com a Fafipa e depois com a FGV. Vamos lá. Questão 3. Lá na Prefeitura de Paraíso do Norte, Paraná. Marque a alternativa em que o porquê foi incorretamente utilizado. Ou seja, eu quero a alternativa que o porquê foi utilizado de maneira equivocada. Letra A. Preciso ir agora. Por que? Já estou atrasado. Esse porquê aqui, ele tem valor de motivo. De o motivo. Preciso ir agora. Motivo, já estou atrasado. Tem sentido isso? Não tem. Então, aqui, nosso porquê foi utilizado indevidamente. Então, é o nosso gabarito. Letra A. Porquê utilizado de maneira equivocada. E o que é que eu deveria utilizar aqui, professor? Qual é o porquê? Deveria ser o nosso porquê junto sem acento. Que tem valor de pois ou de já que. Preciso ir agora. Pois, já estou atrasado. Preciso ir agora. Já que, estou atrasado. Na letra B, eu tenho Por que vocês não nos visitam? Por que te perguntam? Por qual motivo? Por qual razão vocês não nos visitam? Letra C. Você só perde dinheiro nessas coisas. Por quê? Temos o porquê separado com acentuação, que é utilizado em final de frases. Letra D. Por que não estudaram? Acabaram reprovando. Já que não estudaram, acabaram reprovando. Então, foi utilizado de maneira incorreta na letra A somente. Questão 4. Assinale a frase abaixo em que mostra uma inadequação semântica entre as palavras sublinhadas. Essa questão aqui é bem esquisitinha, tá? Mesmo assim, eu trouxe só para você ver o nível que a FGV às vezes joga na prova dela. Vamos lá. Letra A. As azeitonas ficaram sobre as oliveiras. As oliveiras, elas produzem o quê? As azeitonas. As nozes, elas nascem das nogueiras. Sobreiros, cortiça. As amoras nascem das amoreiras. Professor, a borracha vem na seringueira. Tá correto? Não está. Por quê? O que é tirado da seringueira não é a borracha. É ainda o látex. O látex é que é retirado da seringueira. Depois de processado é que ele vai virar borracha. Acreditem se quiser. Esse é o gabarito. As seringueiras não. Elas dão látex. Elas não dão a borracha. Ok? Questão esquisita, professor. Pelo amor de Deus. É sério isso? É sério. Esse tipo de questão caiu. A gente só ri às vezes. Espero que você tenha acertado. É questão de nível fundamental. Só para você entender FGV. Vamos lá. Questão 5. Um ator de cinema disse. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Eu nasci pobre. Essa frase tem duas partes com dois pontos. Assinale a opção que indica a conjunção que poderia substituir esses dois pontos de forma adequada. Vou pegar os dois pontos aqui e substituir por alguma das conjunções aqui. Vamos lá de maneira aleatória. Eu vou pegar a primeira letra B. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Mas eu nasci pobre. Não. Muda totalmente o valor interpretativo da frase. Vamos tentar a letra D aqui aleatoriamente. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Quando eu nasci pobre. Não é tempo. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Pois eu nasci pobre. Então o nosso gabarito está aqui. Está tranquilo. Está bom? Conjunção explicativa. Letra E. Vamos lá. Questão 6. Com FGV ainda. Assinale a opção em que a frase se apoia em uma comparação. Comparação não tem segredo. Está bom? Não tem segredo. Mas isso é bem tranquilo. Não há pai nem mãe a que seus filhos pareçam feios. Uma sociedade que odeia seus jovens não tem futuro. Todos os bandidos foram crianças felizes. Não se pode educar crianças como se fossem animais. O nosso como aqui. Ele traz justamente essa comparação. Então temos sim uma comparação explícita. São conjunções comparativas. Por exemplo, como, tão como, tanto quanto, tão quanto, assim como. Entendeu? Então nosso gabarito está aqui bem tranquilo. Letra T. Ah, professor. Que tipo de questão é essa? Envolve conjunções. Assim como a 5 também envolveu. É isso, né? 5 e 6 envolveram conjunções. Vamos lá para as duas últimas questões desse nosso simulado. Bem interessante aqui. Também com a FGV, as duas últimas. Seus filhos precisam mais de sua presença do que seus presentes. Assinale a opção que aparece com esse conselho que é dado nessa frase. Não trabalhem fora de casa. Crianças com base na religião. Eduquem os filhos para que sejam econômicos. Permaneçam mais tempo com os filhos. Essa é a mensagem da frase da questão 7. Parou bem aqui. Última questão. Assinale a opção que apresenta a frase em que se identifica o autor da ação. O autor da ação. Vamos lá. O banco foi roubado ontem à noite. O banco aqui sofreu a ação de ser roubado. Não é isso? Então ele não representa a ação. O que mais, professor? O que a questão está pedindo de verdade? A questão está pedindo o sujeito. O banco foi roubado. Não está num sujeito ativo. Não é um sujeito passivo. O banco foi roubado. Ele sofreu a ação. Quem roubou o banco? Ninguém sabe. Uma viagem. Viagem, tá? Repentina deve ser feita. Quem deve fazer a viagem? Essa viagem deve ser feita. Ela vai sofrer a ação. Precisa-se de um ajudante pedreiro. Quem é que precisa? Alguém precisa. Uma mala foi encontrada. A mala sofreu a ação de ser encontrada. Os hóspedes estrangeiros chegaram ao local. Então os hóspedes chegaram. Os hóspedes estrangeiros. Aqui temos o autor da ação identificado. Gabarito letra E. Então espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.